Não me olha assim Não foi uma coisa pensada, uma crueldade Crueldade é o que eles fazem com a gente Passam a vida inteira dizendo pra gente o que dizer, o que fazer Te aceitam, te respeitam, mas apenas pelas coisas que você tem ou faz Nunca Nunca pelo que você é Dói, dói muito Você começa a se achar um horror, um pália Quando você está tentando simplesmente ser você mesmo Aí você começa a fingir A representar A fazer de conta que você é uma outra pessoa Que quer as mesmas coisas que eles querem Porque assim eles vão te dar conforto, status Eu não vou ser o que eles querem que eu seja Não vou me usar pra se realizar Eu quero ser eu mesmo Seja lá o que isso for Eu quero inventar a minha vida Descobrir o meu destino E um dia, quem sabe, não ter que dar satisfação a ninguém Só a mim mesmo Ora, ora, quem é vivo sempre aparece Soldado Brasil, aonde o senhor se meteu hoje o dia inteirinho Que eu procurei o senhor em tudo quanto é cano da cidade e não encontrei O senhor pode me falar aonde o senhor estava? Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa Eu vou contar tudo E sabe quem está com a gente aqui? A Suzane Vem cá, Suzane Vem cá Daqui a pouquinho a Suzane vai contar pra gente Como ela conheceu o amor da vida dela É, ela disse que conheceu ele por telefone É, por telefone Eles já estão juntos há dois anos É isso mesmo A Suzane vem cá contar pra gente Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Com a Suzane contando como ela conheceu o amor da vida dela Volta já já Tchau, não saia daí Você quer dizer o nosso prefeito? Preste atenção Eu estou falando do Moreira Franco O meu prefeito Que está cheio de projetos prontos pra Niterói O senhor ainda está estudando Ah, e o senhor não estuda, não é? O meu prefeito já estudou muito Niterói Já foi prefeito, governador, deputado Enquanto o senhor ainda está estudando O meu já sabe o que vai botar em prática É? Mas o que será que ele estuda tanto? Fala, Carlão Fala, garoto Estava lá em cima no quarto E acabei vendo um volto É, uma garota que trabalha por aqui Ela é bem esquisita Vive se esgueirando pelos cantos Sempre foge de mim Mas eu não sei nada dela direito, não Sei não Mas e a noite ontem, cara? Foi boa? Nem te conto Uma merda, cara Perdi até a porra da mulher nas cartas Eu te falei, cara Tem que parar de frequentar esse lugar, cara Só toma fé É, mas eu não sou o único que tem que parar de frequentar isso aqui, não Você O que é que você, um cara bacana, roupa de grife Tá fazendo no lugar desse aqui? Fala pra mim Você sabe o que? A Mônica Ela é bem gostosa Mas tu deve arrumar coisa melhor lá pras bandas da Zona Sul Não arruma, não? É, mas eu nunca arrumei Mulher que nem a Mônica não tem Ah, sei como é Nunca comeu melado, cara Quando come Se lambuza todo É Mas o pior é que você não come sozinho, não Já falei pra parar com isso, cara O ingênuo aqui é você Que pensa que pode tirá-la daqui Você ainda pensa nisso, garoto? Hã? Você quem sabe, garoto Você quem sabe Você quem sabe